Outro afogamento, o caso foi de um homem de 58 anos que desafiou as forças da natureza e foi arrastado pela correnteza de um ribeirão em Nova Módica, no Vale do Rio Doce. Sávio Scaraberi está de volta ao vivo com os detalhes dessa ocorrência, Sávio. Pois é, Saulo, o corpo desse homem, que foi identificado como Adão Cirino de Matos, de 58 anos, foi resgatado pelo corpo de bombeiros na manhã dessa quarta-feira, ali na cidade de Nova Módica. Segundo os militares, ele havia desaparecido nessa terça-feira, depois de ter feito uso de bebida alcoólica e tentado nadar ali no ribeirão São Jorge. A vítima acabou se afogando e desapareceu então nas águas. O corpo de bombeiros disse, Saulo, que as buscas foram muito difíceis para poder localizar o corpo da vítima devido ao alto volume de água que estava no ribeirão, justamente por conta desse período chuvoso, e também por causa da quantidade de lixo ali no ribeirão, na cidade de Nova Módica. O corpo foi resgatado na manhã dessa quarta-feira e foi encaminhado para o IML. Saulo, volto com você.